Bom, pô! Olha só aqui! Você tem que pegar uma olhada aí, ó. Você tem que ficar olhando. Vai só começar a gente, tá bom? Vem! Olha só pisar à frente, ó. Cadê as mãos? Tá, tá, tá. Vai! Vamos lá, tá! Simpão, é, tipo, dê!" Se você quer entrar no cinema, você pode estar aqui no cinema, você pode estar aqui no cinema. Vem, pô, pô. Vem! 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 Vem, pô. Vem! 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 O que é isso? 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 O que é isso?